Comecei ali por 2012 pra 2013, bem no finalzinho de 2012. Aí comecei já competindo e eu lembro que na primeira competição que eu fui, que eu perdi, eu olhei pros caras, faixa branca, no absoluto, ganhando 300 reais. Ah, não! Dá pra ganhar dinheiro. Aí eles pagavam antes, né? Era bom, né? Tiremos o do Invictus ali. Nossa, eu ganhei o Invictus. Era o que mais pagava, era bom. Era, era. Cara, daí eu olhei aquilo ali, cara, na seleção brasileira eu tenho que pagar meu casaco, que é 200 reais. Aqui eu ganho. Aqui eu ganho dinheiro, mano. Aí eu comecei a parar de fazer o Hapkido, porque era muita politicagem, não ganhava nada de dinheiro. Sei que nem, é. E aí eu comecei a fazer o Jiu-Jitsu e me apaixonei. E aí o Mário mesmo, na época eu tava treinando Judo, a gente tava treinando Boxe, Hapkido, Muay Thai, tudo, com o Frost também, né? Aham. E aí o Mário chegou e falou assim, cara, se tu quer realmente o MMA, tu escolhe. Ou escolhe uma arte marcial que seja conhecida, porque o Hapkido não é muito conhecido, né? Sim. E seja o melhor nela, vem aqui com a gente, ou seja o melhor no Boxe, pra te entrar pro UFC de maneira mais fácil. Sim. Ou tu vai lutar as copas pão de queijo tudo pra tentar... E aí eu... E galgando o teu nome. Exato. E aí eu, cara, vou fazer isso. E me apaixonei pela parada. Aí o Gabi foi meu primeiro professor, né? Sim. Tipo assim, o Gabi fez a minha base, ele ia ter azul ali. Cara, eu sou muito grato a ele, porque... Cara, ele me ensinou muita coisa. Tanto na questão de dar aulas, que ele também era meu colega de educação física, né? Quanto na questão de postura, de ser um professor, de ser um atleta também. Sim, aham. E na época ele mostrava muito aquela parada da disciplina, tá ligado? E o Gabi, ele já era faixa preta? Já era faixa preta. Ah, ele já era faixa preta. Porque ele chegou ali no Mário marrom. Faixa marrom, é. Marrom, me lembro quando ele chegou. É, comigo já era faixa preta, já. E aí foi isso. Daí o Mário começou também a me dar alguns treinos. E aí eu comecei a porradaria, né? Daí foi uma coisa e outras outras. E eu comecei a morar na academia em 2014. E cara, foi... E tu começou quando? 2014. No mesmo ano? No mesmo ano. Eu comecei a porra antes. Eu entrei depois. Eu entrei em julho de 2014. Isso, eu comecei logo no começo do ano. Sabe o que foi louco nessa parte? Porque eu tava na educação física. E aí uns personagens da academia que eu trabalhava, eles chegaram e falavam assim pra mim. Meu, eu sei que tu é estagiário. Mas a gente tem uma coisa. A gente gosta muito da tua didática. E a gente quer tudo no nosso grupo. E aí os caras falaram assim. Meu, a gente tá montando isso aqui. Tu pode ganhar até 7 mil por mês. E eu, cara. Na época ainda, né? Na época, irmão. Por estagiário, impossível isso. Tu tava olhando pra aqueles trezentão lá na competição. Exato. E achando que ia te salvar. Eu de estágio ganhava 280 por mês, tá ligado? Tipo assim, bizarro. Ficava seis horas trabalhando. Aí eles me chamaram. E na mesma época o Mário me chamou. Falou, olha só, camarada. Se tu quiser morar aqui com a gente. Na academia. Ai, que dia teve que escolher. E aí o Mário, vou te pagar 740 reais. Aí eu tinha que escolher. Ou eu ganhava os 7 mil e não treinava mais. Porque eu trabalhava o dia inteiro. Ou os 740 e treinava. Treinava o dia inteiro. Óbvio que eu escolhi os 740. Pô, não. Precisava gastar com a mensalidade. Não, né? Economizava. Porra. Eu podia ganhar 7 mil dando aula e não treinava jiu-jitsu. Mas tinha que pagar a mensalidade, né? Com 7 mil. Com 7 mil, é. 120. Mas aí tu ganhava 740 com o Mário e treinava jiu-jitsu. E não pagava mensalidade. É óbvio que eu não sou burro, né? Por que que eu escolhi 740 reais? A matemática é clara. A matemática é clara. Quem é que a gente vai querer 7 mil reais? Ora.